Gente, presta atenção nesse nome. Olha aí, erva da vida. Que aliás, tem uma flor linda. Olha isso, que cor maravilhosa. Agora, você não tem ideia pra que que é isso. Presta atenção que a gente hoje vai resolver o teu problema. Porque a gente tem um depoimento, inclusive, da Tere, dizendo de um tio, não, um primo, né, Tere, que tinha um problema sério com hemorroídas e que resolveu com a erva. Isso. Como é que é? Que propriedade ela tem? Ela tem uma propriedade anti-inflamatória. Anti-inflamatória. Então, é utilizada como banho de acento. Você faz, pega a folha, ferve uma quantia grande de água, cinco litros, e faz um banho de acento. Que espetáculo! O depoimento dela foi muito importante, porque ela disse que ela indicou pra pessoa, a pessoa fez, e voltou encantada, agradecendo-a, porque quem tem problema com hemorroídas sabe do sofrimento, e muitas pessoas precisam fazer cirurgia, porque não tem como resolver. Se tem como resolver através de uma planta, por que não? É. Barato, simples. Agora, é assim, onde é que as pessoas vão encontrar uma muda da planta da vida pra resolver o problema de hemorroídas? Então, essa planta a gente conseguiu da Tere. A Tere que trouxe a muda pra nós e... E se nós vamos conseguir uma muda. E será que um galinho pega? Isso, pega. É. A erva da vida também, ela pega através de ponteiras, galhos, né? A flor dela é muito bonita, né? É linda, linda. Ela é delicada, né? A cor dela é um espetáculo. Olha isso aqui, ó. Tem um botãozinho saindo. Márcia, erva da vida. Marca esse nome aí. Para hemorroida, excelente fazer banho de acento. Pra que mais serve? O que mais que eu posso fazer com ela? Eu sei só... Ela é um anti-inflamatório, né? Então, ela pode ser usada pra fazer banhos de ferimentos, né? Que tão... Machucou, que cortou, sei lá, alguma coisa assim. Pronto, erva da vida. Agora vai ser um problema porque nós precisamos encontrar o quê? Precisamos encontrar mudas. Onde que a gente vai encontrar muda, também não sei. Vamos pesquisar, gente. E vamos plantar.